E o vídeo de hoje é pra compartilhar com você minha experiência com produtos que eu usei até o final produtos que eu vou comprar de novo ou não e aqueles vencidos também, porque acontece, né? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Não podia deixar de trazer aqui novamente pro canal aquele vídeo que eu conto pra você quais foram as minhas experiências com os produtos que eu usei até o final ou produtos que eu abandonei no meio do caminho, que venceram, enfim Eu trago isso pra quê? Pra te ajudar, te nortear, pra você ter mais ou menos uma ideia do que esses produtos fazem, se eles funcionam, se eles não funcionam É compartilhar experiências E hoje a gente vai falar de produtos para o corpo e para o rosto E eu vou começar com um produto que eu amo de paixão, que é sabonete líquido E esse aqui foi um deles que eu experimentei Ele é da marca Corês E é um sabonete que é uma delícia de cheiroso A proposta dele é lavar o seu corpo, mas também dar aquela hidratada bacana Ele é a base de leite de coco Eu já fiz resenha desse produto e eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida e ver todos os detalhes, tá legal? Bom, mas afinal, eu compraria esse produto novamente ou não? Isso eu vou ter que verificar com relação a pegar um preço legal, uma promoção Porque ele só tem 250ml Então assim, acaba muito rápido, apesar dele ser bem denso, bem consistente Agora eu vou falar de sabonete líquido íntimo Eu comprei um kit assim com desconto bem bacana na drogaria Venâncio E aí, olha, peguei essa promoção aqui da Protex É um sabonete líquido e você pode ver, olha, que tem uma promoção aqui bacana A Protex é uma linha também de sabonete que tem todo o cuidado bacteriano e tal É uma linha muito boa, sempre usei no meu filho De todos os produtos que eu tava pesquisando na época que eu tava precisando comprar esse sabonete líquido íntimo Esse foi o que teve o melhor custo-benefício Não só essa opção aqui do leve mais e pague menos Mas porque ele em si, sem essa promoção, ele já tem um preço bacana Então preço legal, funciona Então comprarei novamente sim Vamos falar agora de um produto de corpo Mas um produto que não funcionou comigo Eu ganhei esse hidratante da Natura Que é o Soul É um hidratante sem perfume E ele é indicado para todos os tipos de pele A minha pele é extremamente seca Da cintura pra baixo, então, só Jesus E aí eu achei muito legal essa proposta Já que é pra todos os tipos de pele De repente ele tem um grau médio de hidratação e pode funcionar Eu achei que é um hidratante que a pele não absorve Ele ficou mais colento do que os outros que eu já usei Isso me incomodou levemente Mas aí a Silvia aqui pensou Vou estragar um produto? Vou pegar ele e encostar porque ele fica meio colento? Vou ter uma ideia E aí eu comecei a usar esse hidratante no banho É isso mesmo, esse hidratante não é pra banho Mas a gente vai adaptar Ele começou a ficar com um cheirinho ruim Então ele é sem fragrância Mas na verdade ele está com uma fragrância ruim E aí por causa desse resultado Que não foi lá grandes coisas Infelizmente esse produto venceu Ele está mais ou menos aqui assim Infelizmente eu vou ter que descartá-lo Agora a gente vai falar de rosto E no rosto a gente usa maquiagem E a maquiagem a gente usa o que? Máscara de cílios Eu amo máscara de cílios Adoro máscara de cílios E essa aqui foi um grande, grande achado Essa é uma máscara tipo Dois em um da Tango É uma máscara barata Ela não é cara Esse aqui é um produto da China Você encontra naquelas perfumarias e tal Inclusive eu coloquei dentro também Um pouquinho de colírio Para me ajudar a dissolver Ou usar um pouco mais Ele começou a soltar pedacinhos Aqui nesse pincel É possível até você ver Que tem pedacinhos Não sei se vai dizer Não sei se você vai conseguir ver Mas aqui Acaba tendo uns pedacinhos de máscara Parece que ele ressecou E quando eu pinguei Endureceu e ficou E não deu certo Não ficou bacana E se você quiser saber mais informações Sobre essa máscara Tem resenha dela Eu fiz Vou deixar aqui em cima o link Para você dar uma conferida E conhecer esse produto Bem em detalhes, tá? Valeu super a pena Esse aqui Com certeza eu vou comprar ele novamente Porque o custo-benefício dele é ótimo Dá um super efeito Ele faz realmente Dá um volume E ele define os cílios Para mim foi um grande achado E uma das coisas que eu gosto de utilizar Para remover a maquiagem É um lenço umedecido E aí eu quero falar Sobre esse lenço umedecido Da Simple Está assim vazio Eu usei todos os lenços Que estão aqui Esse produto Ele tem vários pontos positivos Como maciez Remoção E realmente é um produto Que tem uma Um molhadinho Do jeito que eu gosto A única coisa É que ele tem Preço, né? O preço dele Não é assim Tão baratinho Eu já fiz resenha desse lenço No canal E você pode dar uma conferida Eu vou deixar aqui em cima O link para você dar uma espiada Com relação a comprar Esse produto novamente ou não Vai tudo depender Do preço que eu vou encontrar Então eu realmente Vou precisar pesquisar Se eu encontrar um preço legal Uma promoção bacana Com certeza eu vou fazer estoque dele Porque eu gostei desse lenço Esse lenço funcionou para mim Mas tem que ter um preço bacana, né? Um produto que eu usei Muito, muito, muito Mas não foi o suficiente Porque a gente também Usa muitos produtos Testa outros Foi esse aqui da Nivea Um removedor Que ele é o tipo Um dois em um, né? Então ele limpa E ele também faz O papel de tônico É um produto que é importante Que ele esteja ativo E funcionando Porque ele vai fazer Toda essa limpeza Na sua pele Você vai fazer Toda essa remoção Ele vai entrar pelos poros Então é importante Que ele esteja assim Em seu pleno funcionamento Ele não está vencido Mas ele está com esse cheirinho Não agradável Se eu compraria Esse produto novamente Com certeza Eu já fiz resenha Desse produto também Vou deixar o link Aqui em cima Para você ver Todos os detalhes Agora já de antemão Já te falo Que é um produto Que super funciona E que sim Eu compraria ele novamente E agora eu vou falar Para você Um produto que não Funcionou na minha pele Eu vou falar Desse adstringente Aqui da Neutrodina Da linha Deep Clean Esse é um produto Que é para ser utilizado Em pele mista E oleosa E ele tem por objetivo Fazer o que? Remover todas as impurezas Deixar a pele Totalmente zerada De tudo E controlar A oleosidade Fazendo essa retirada Por completo Um grande detalhe É que esse produto Ele deixa A minha pele Muito, muito Ressecada Além disso Ele deixa Uma sensibilidade Na minha pele Que eu percebo Que o rosto Depois que eu passo E ele limpa E tudo Se eu coçar Ele dá Assim uma leve Uma leve ardência A minha pele Se torna sensível Eu fiz vários testes Eu fiz vários esquemas Para que ele funcionasse Eu só usei Na zona T Eu colocava Ele Borrifando água Para ficar uma coisa Assim mais Dissolvido Eu utilizei Esse adstringente Junto com Esse aqui Da Nivea Para poder fazer Uma misturinha Talvez potencializar A limpeza Não, funcionou Bom, e nem precisa dizer Que esse produto Eu não vou comprar Ele novamente Justamente porque Eu já testei Todas as formas De todas as maneiras Possíveis Para ver se ele Funciona ou não Então eu chego A conclusão De que esse produto Da forma como ele é Para a minha pele Não combina Então esses foram os produtos Que eu usei até o final Produtos que infelizmente Venceram E não deu mais tempo De usar E aqueles Que eu não vou Comprar novamente Então é isso Espero muito que você tenha gostado Do vídeo de hoje E se gostou Não deixe de dar um gostei Aqui embaixo E de se inscrever no canal Para isso Basta você clicar No botão vermelho Escrito inscrever-se Que se encontra aqui Embaixo desse vídeo Um grande beijo Para você E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau